Fala galera, quem fala aqui é Matheus Oliveira pra mais um vídeo do canal Voltamos aqui galera, depois de uns 4 meses fora aí, parei de gravar Decidi voltar pro canal, eu vou deixar uma musiquinha rolando aí de fundo Quando a gente for jogar a gente volta com vocês Vamos lá E aí 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado.